Olá, estamos começando mais um episódio de Tudo Sobre Mim, a Mãe, eu sou a Shana Miller e eu sou a Tati Resler. E nós estamos juntas nesse projeto, já na quarta temporada, terceiro episódio, para gestar conteúdos maternos. É, o nosso espaço de terapia para trocas, aprendizados, para que a gente se sinta numa rede de apoio. É isso, fica com a gente. Começando mais um episódio, sempre com a parceria do Supermercado Assum e o seu parceiro Nestlé, que estão conosco nessa temporada. E também aquela delícia, suco de uva, aliança, aliás, um brinde. Um brinde. A nossa quarta temporada, mês das mães. Mês especialíssimo. Incrível para a gente falar ainda mais sobre maternidade, esse conteúdo tão instigante, tão desafiador, mas tão pertinente para que a gente fale, para que a gente reflita, para que a gente conscientize a nossa sociedade sobre quão importante é a maternidade na criação de seres humanos e também nos cuidados com a gente. Afinal, o nosso nome, do nosso podcast, Tati, é para falar um pouco sobre nós, sobre como nós nos sentimos nesse processo tão incrível que é gerar e criar uma vida. É um processo que é longo, eterno, que mexe com a gente, que nos transforma, transforma nossa mente, nosso corpo, nosso comportamento, nossos sentimentos. Mas que é uma viagem muito linda e cheia de amor. É verdade. Lembrando a vocês que todas as nossas temporadas estão disponíveis aqui no nosso canal. Então não esquece de te inscrever. Isso é muito importante para que o nosso conteúdo chegue a mais lugares, chegue a mais pessoas. Aciona a sinetinha para sempre receber as novidades. A gente tem os cortes, os teasers, sempre episódios incríveis com mulheres tão incríveis quanto a que a gente está recebendo hoje. Então, te inscreve, aciona a sinetinha e compartilha esse conteúdo para a gente chegar a tantos lugares para falar de maternidade. É isso aí. Vai no nosso Instagram também, arroba tudo sobre minha mãe, conteúdos exclusivos. Isso. Lá também nos segue, compartilha. A gente tem uma audiência muito fiel. Gente querida que está sempre comentando, sugerindo assuntos, sugerindo convidadas. E essa foi uma… A nossa convidada de hoje também foi uma sugestão do nosso público. É, exatamente. Essa pauta de hoje, nessa quarta temporada, a gente está tratando sobre temas. Aliás, se vocês não viram os primeiros episódios, O primeiro foi com a minha mãe, dona Sandra de pijama, uma figura, olha, especial. Não só na minha vida, mas ela é muito divertida. Um episódio falando sobre os conflitos de gerações na criação de filhos, né? As coisas que aconteciam no tempo dela, que acontecem no nosso tempo e como a gente lida com isso. Também como é que é ser avó nos tempos de hoje e lidar com os netos, com a filha criando os seus filhos. É muito legal, o episódio 1 está disponível, deve estar aparecendo para vocês aí o link, para vocês já acessarem, ou aqui mesmo na descrição vocês encontram os links dos episódios anteriores. E o nosso segundo episódio, amiga, também está no ar. Muito especial, um episódio que fala sobre mãe em dobro, sim, com a Lela Zaniol, comunicadora. Uma pessoa muito especial, que tem a filhinha Maria junto com a companheira, a Carol. E foi, assim, realmente um momento de muito aprendizado, de muito afeto, né? De uma troca linda nessa constituição familiar tão especial. Então aí, ó. E hoje a gente vai trazer um tema inédito aqui também. E a nossa convidada está falando diretamente do Rio de Janeiro. A gente vai conversar com uma mãe que percorreu um caminho cheio de dúvidas e incertezas. Ela é publicitária, especialista em comunicação. Ela também dedicou toda a vida, até agora, à sua carreira. Aos 40 anos, a decisão de ter um bebê chegou junto com a única alternativa viável. E essa é a temática de hoje também. A fertilização in vitro. A Estela chegou há dois meses, trazendo uma gestação muito tranquila e mudando já a vida da nossa convidada. Então, diretamente de Terras Carioca, seja bem-vinda, minha amiga Débora Tesler. Que alegria te receber aqui. Eu estou quase chorando. Bem-vinda, Débora, em pleno puerpério. É normal, é normal. É um prazer enorme estar aqui com vocês. E fico muito feliz de eu ser a porta-voz desse assunto. Que eu pensei muito antes de trazer à tona, na minha própria rede social. Mas eu entendi que é um serviço para ajudar que outras mulheres não tenham vergonha de falar. E que se fale sobre fertilização. Que se conte, pelo menos a minha história, que não é melhor ou pior do que a de ninguém. É a minha experiência. Para encorajar. E acho que também quebrar esse padrão de que existe um meio só. E que a gente não tenha vergonha de falar. Porque ainda bem que existe a tecnologia. Eu agradeço muito a tecnologia e medicina. Porque, caso contrário, talvez a Estela não existisse. E eu seguiria frustrada em tentativas. É um assunto muito amplo, né, Débora? E a gente que vai... A ciência, como tu dissesse, ela está se ampliando cada vez mais a serviço da humanidade, né? E eu acho que é isso que a gente tem que falar. E comentar sobre isso nas redes sociais. A gente fala muito sobre isso aqui, né? O quanto a gente compartilhar assuntos que são da nossa verdade, incentiva outras pessoas, humaniza os processos de pessoas que às vezes as pessoas veem na televisão ou veem na rede social e pensam, não, aquela lá a vida está super bem. Não, e tem dificuldades. Tem alegrias, obviamente, né? Mas tem dificuldades que todas nós passamos nesse processo que é gerar e criar uma outra vida. Ou mesmo, como nós já tivemos aqui, a opção de não ter filhos, né? A maternidade, ela é cheia de questões a serem tratadas e esse é um dos motivos principais desse podcast existir. Mas eu já quero sair te convidando a responder uma pergunta, que é um quadro, que se chama Mordir a Língua, pra gente já sair de supetão dizendo isso eu não faria, mas acabei fazendo. Meu perfil no Instagram não vai virar um perfil de maternidade, não vou falar muito sobre isso. Não, né? Somente de vez em quando, quase todos os dias. É mesmo, tu prometeu isso pra ti mesma, Débora. Como que foi? E falei, pessoal, tô grávida, não sei o quê, mas não se preocupem, isso não vai virar um perfil de maternidade. Mas é impossível, aí eu me dei conta que isso agora é minha vida, eu tô cheia de questionamentos, que eu tô afim de compartilhar e vou compartilhar. Já tem até um media kit. De quase, já tem um... As minhas próprias seguidoras maravilhosas já disseram que existe a série Enquanto a Estela Dorme. Porque eu entrava assim, enquanto a Estela Dorme, eu tô aqui que eu quero trazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então já virou uma série. Ai, adorei! Mas sabe que uma das coisas que a gente... Cada temporada a gente respondeu uma pergunta, né? Essa a gente tá com as temáticas por episódio. Mas, entre essas perguntas que a gente respondeu, uma delas foi, né? Que mulher nasceu com a maternidade? E a outra é que transformações na tua carreira surgiram a partir da maternidade? Porque são coisas que realmente acontecem. E a gente, eu mesma, né? O meu perfil lá do Instagram, a gente já conversou sobre isso, mudou completamente. Porque, inclusive, o público que frequenta pela pauta que se tornou tão presente que é a pauta da maternidade, que interessa muito mais as mulheres. Aliás, fica a dica, Guris. E aí? A maternidade também interessa pros pais, viu? É verdade. E aí, eu queria saber como é que tá o engajamento do perfil. Ah, olha, eu não cuido muito, tá? Esse é um ponto. Mas o que eu recebo de comentário e outras histórias, e tem gente que já me responde no WhatsApp, sabe? Assim, é muito, muito especial. Eu acho que é muito especial. Hoje, eu postei, né? Dos dois anos. Dois meses. Olha, eu já tô avançando, minha filha. Dois meses. É que a gente vive tanta coisa num curto espaço de tempo que parecem dois anos. Que eu recebi umas mensagens muito legais, assim, falando sobre o problema e a condição, né? Que ser mãe não é um problema. É uma condição. Que eu posso fazer tudo o que eu quiser com a condição de que agora eu sou mãe. Que a Estela vem em primeiro lugar. Então, eu larguei essa reflexão hoje e eu recebi um monte de comentários no direct muito legais. Inclusive de mães que estão na frente da jornada da maternidade, né? Estão na minha frente e que não tinham pensado sobre isso. E eu acho muito interessante. Muito... Não me sinto sozinha quando eu compartilho. Ah, sem dúvida. A gente se sente muito acolhida. Mas vamos começar a história do começo, então? Sim, vamos. A FIV é um dos tratamentos de reprodução assistida mais indicados pelos altos índices de sucesso. Então, vamos começar. Como é que vocês chegaram até a FIV? Vocês tentaram outras maneiras de engravidar antes? O desejo de ser mãe sempre foi presente pra ti? De serem pais pra vocês dois? Conta um pouquinho pra gente. Bom, eu tenho 10 anos a mais do que o meu marido. E quando a gente começou a namorar, ele me disse o seguinte. Eu sei que o teu tempo vai chegar e quando for a hora, tu me fala. Naquele momento, isso fazem 6 anos, eu nem pensava muito. Eu tava tomando pílula, sempre tomei pílula anticoncepcional, não pensava sobre isso, não me sentia pronta. Mas eu tinha na minha cabeça que os 40 anos seria o limite. Então, eu tinha essa métrica. O meu ginecologista um dia me perguntou onde que eu estava na régua da maternidade. Uma ponta que é o meu sonho é ser mãe, vou me realizar como mulher se eu for mãe, ou não quero ser mãe. Onde que eu tô aqui? E eu falei pra ele, eu tô no meio do caminho. Eu acho que não tô nos extremos. E acho que isso foi muito bom pensar sobre isso, tá? Eu nunca tinha refletido sobre essa régua da maternidade. Então, quando eu vi que eu ia bater os 40, uns dois anos antes dos 40, eu voltei no meu gineco e falei, olha, estou com uma pessoa que eu acho que vai ser o pai dos meus filhos. Esse foi o início de mim, do meu sentimento. Acho que esse é o cara. Nunca parei pra olhar pra isso. E acho que agora é a hora. Estou fazendo isso com antecedência, eu achando que dois aninhos eram uma antecedência boa. Porque senão eu vou bater nos 40, eu vou me dar conta. Eu sou acelerada, né, gurias? Eu só vou me dar conta quando fizer 40 e eu vou me desesperar. Então, estou me antecipando dois anos. O que é que eu preciso fazer? Aí ele disse, ah, vamos fazer todos os exames, vamos ver como é que tá isso, como é que tá aquilo. me deu um overview, assim, da situação. Vamos tirar a pílula. Nunca fiquei sem tomar pílula na minha vida, tá? Tirei a pílula e deixei a vida me levar. Eu não estava me sentindo preparada pra engravidar naquele momento, mas nada aconteceu. Um ano sem pílula, nada aconteceu. Não estava cuidando, controlando, nada. Voltei nele e disse, olha, um ano se passou e nada aconteceu. Qual é o próximo passo? Aí ele disse, o próximo passo, pensando, gurias, que eu botei o limite dos 40, tá? Sim, já estava com 39. Está falando lá. Exato. Ele ia falar, o próximo passo é fazer o controle de ovulação. Nunca tinha escutado falar disso. Não faço, vou te encaminhar, vou te indicar dois lugares aqui em Porto Alegre pra fazer, porque eu fiz tudo em Porto Alegre. Então, ele me deu dois caminhos. Um deles, eu tinha, assim, a minha amiga é médica lá, eu fui lá. Claro. Porque eu fui no Fertilitar, fui pra lá. Aí comecei a saga do controle de ovulação, que consiste no seguinte, todo mês, tu faz umas três ultrassonografias pra ver o tamanho dos folículos, para saber exatamente o dia da ovulação. Isso significa que naquele dia, é o que chamam do coito programado, coisa que eu nunca imaginei imaginei que eu ia passar na minha vida. Essa é uma situação que eu nunca imaginei que eu fosse viver. Que é transar fora marcado. E aí precisa de muita parceria, né? Muita parceria. Nossa, sim, muita. Olha, é difícil. Eu acho que esse foi um dos piores, uma das piores experiências, assim, piores não, não vou, foi uma das experiências mais desafiadoras que a gente já passou como casal. Porque tem o timing de nós dois, às vezes o dia e a hora, porque às vezes tem hora, dependendo da injeçãozinha e do medicamento que tu toma, tem até uma faixa de horário. Olha, eu não sabia que era tão restritivo assim. É muito cansativo, gurias. É um lance com muito controle. É muito exaustivo pra mulher, pra mim, tá? Pra mim foi muito exaustivo porque tu cria uma esperança naquele mês, né? E aí tu já tava na régua lá, já bem desesperada, tu tô desesperada pra ser mãe agora, assim. Tipo isso? Eu tava mais perto. Eu tava focada assim, eu quero, tá? Eu tô mais pro quero ser mãe, né? Então eu quero, senão nem tinha entrado nisso. Sim. E fiquei um ano nisso. Tiveram meses que eu realmente achei que a gente tinha conseguido, né? Que a gente fez tudo certinho no dia, na hora, aquela coisa, deu tudo. A menstruação atrasou, mas aí a menstruação veio. Não deu. Vamos de novo. E eu tava, gurias, muito determinada. Só que o meu modo mais controlador, porque é uma coisa super controlada. E eu sou controladora. Então vocês imaginam que eu estava batendo com o meu ponteirinho no controle lá nas alturas. Então eu fiquei insuportável. Eu estava insuportável. Tinha momentos que nem eu me aguentava. Acrescido dos hormônios que você tem que tomar. Muitas vezes eu tomei hormônio pra ajudar na ovulação, tá? Então eu tive de tudo nesse um ano. Passou esse período, voltei na médica e falei, ó, passou já um ano. Não aguento mais. Não tem condições. Nós discutindo em casa, tava difícil assim, é difícil. Aí eu falei pra ela, olha, se até os 40 não der, meu limite é só os 40, a gente vai pra fertilização. Então fiz 40, precisei de um mês de férias desse processo. Falei, me dá férias. Voltei pra terapia. Aí a gente tentou, acho que mais um mês nesse esquema. E aí eu via, porque daí a gente já se conhece mais, né, gurias? Eu tive que resgatar meu feminino, todo esse processo, um resgate feminino. Porque eu nem sabia também qual o período certo da ovulação. Nem tava conectada com isso. Aí eu já sabia no calendário, ó, próximo mês é ali, novembro, tem jogo do Flamengo, final da Libertadores em Montevideo, meu marido vai, é bem no período, nem vamos, entendeu? Já toca pra fertilização em dezembro. A gente tá rindo, mas é mais ou menos isso. É, né? Tem que conciliar as agendas, as prioridades e os interesses, né? Exato. E aí a gente começou o primeiro ciclo, hoje eu fiz dois ciclos do processo de fertilização. Nosso primeiro, então, foi em dezembro de 2021. Olha, foi, eu gosto de saber, eu no meu controle, achando que eu tenho controle de tudo, eu gosto de saber as coisas. E não saber me angustia e me deixa muito ansiosa. É uma sequência de injeções de hormônio. Eu cheguei a tomar três injeções ao mesmo tempo pra estimular a ovulação. E aí tu segue lá olhando, né? Como é que vai reagindo os folículos, né? Eu tive, é, tinha uma previsão de data de coleta, que seria ali entre o Natal e o Ano Novo. E aí não foi, porque eu tive um ciclo mais longo, ou seja, eu tive que tomar mais, injetar mais hormônio. a gente coletou em janeiro. E aí, Igor, eu vou contar tudo e depois vocês perguntam o que vocês quiserem, tá? Tem um extra que é, do processo, que é a análise, a biópsia dos embriões. Sim. Que é uma pauta bem importante dentro da questão da fertilização in vitro, que talvez não se fale muito sobre isso, né? É verdade. Do cuidado genético que é possível se ter com a questão da fertilização in vitro. E aí ela falou, olha, tu produz muito folículo, eu sugeriria que vocês fazerem, né? Biópsia dos embriões, já dá uma selecionada, vê o que está bom, né? Quais são os embriões saudáveis. Eu falei, não, vamos fazer. Eu estava disposta, gurias. Já estou nesse ponto, entendeu? Eu estou disposta a fazer tudo. Se ela me precisasse chegar a trocentos mil pé de chinelo antes de coletar, eu ia dar. Então, a gente optou por fazer, né? A gente conseguiu nesse primeiro ciclo 14 óvulos, que eu fiquei muito surpresa, né? Até me falaram, olha, 14 óvulos para 40 anos é bastante. 14 óvulos. Então, tem aqueles cinco primeiros dias, esse foi o meu processo, tá? Eu já sei que tem outros lugares que acho que são menos dias. Os cinco primeiros dias de evolução dos óvulos. Então, espera lá, né? Até o quinto dia. Isso significa que todos os dias, mais ou menos umas oito da manhã, alguém me ligava e dizia, olha, hoje a gente tem X óvulos e eles vão diminuindo. O meu caso foi assim, foi diminuindo, diminuindo. Chegou no quinto dia da evolução dos óvulos, eu tinha um. Um. Olha só. De 14 para um. Faz, né? Ah, gurias, o óvulo é já com embrião, tá? Então, como a gente, eu não congelei, como a gente já fez o in vitro ali, já quando coleta, já fecunda e a gente acompanha até o quinto dia. E foi esse um que foi para a biópsia dos embriões, né? Demora 15 dias esse processo, mais ou menos. Ai, gente, que angústia. No terceiro dia já me ligaram. Essa é aquele tipo de ligação que tu lembra onde tu estava, né? Onde tu estava? Eu lembro dentro do elevador indo para fazer uma aula de bike. Estava saindo de casa numa sexta-feira. Recebi essa notícia numa sexta. Olha, Débora, temos o resultado da biópsia de embriões e esse embrião apresentou problema genético e ele é automaticamente descartado. A Anvisa manda descartar. Tem uma legislação, só um parênteses, uma legislação justamente para fazer essa seleção. Eu não me informei muito, tá? Mas eu estou reproduzindo, assim, as informações que eu captei da ligação, dessa ligação. Eu me lembro disso. Ah, a Anvisa manda descartar. Mas a gente vai atrás e vai colocar na nossa rede social até para trazer essa informação para quem está nos acompanhando. Tem muita gente que quer fazer, né? Então é importante saber todos esses processos antes. Gurias, eu fiquei naquele estado de choque, mas o meu lado mais duro vem à tona e eu nem farei. Tipo assim, fui para a minha aula de bike fingindo que nada tinha acontecido. Você é de aquário? Não, sou virgem com o sol e lua em virgem. Imagina, imagina. Super, né? Da praticidade. É, é. Aí a médica me ligou depois da aula, a gente deu uma conversada, ela disse, olha, pode chorar. Chora? Eu disse para ela, não vou nem chorar. Chora, isso também é um luto. É esse embrião que a gente ia implantar se não tivesse feito a análise genética. A análise genética é a biópsia, né? É esse embrião e talvez ele fosse abortado pelo organismo, que às vezes não, né? Gureza, às vezes ele se desenvolve e muitas vezes é aborto. Então, é um aborto também. Pode chorar, porque são os planos. E é verdade, eu já vinha contando os nove meses para ter uma ideia mais ou menos de quando. Foi aí que eu também abri essa minha gavetinha da expectativa. Eu fazia a contagem dos meses, eu ficava imaginando, né? Então, me permiti chorar. Então, naquele sábado, o dia seguinte, eu chorei bastante, não queria falar com ninguém, não queria ver ninguém. Querendo ou não, são planos que foram para o ar. Sim. Aí eu perguntei para ela, prática novamente, perguntei, e aí, já posso fazer outro? Direto? Ela disse, não, a gente precisa de um mês. Eu preciso de um mês. Fazer novos exames, vamos investigar mais coisas em ti e no teu marido, né? Me dá um mês. Deixa eu só te fazer uma pergunta no meio disso, Débora, que é o seguinte, que eu acho que quem está nos vendo deve estar pensando. Ok, vocês fizeram a tentativa natural, né? Vamos dizer assim, com controle da ovulação, com algum incentivo para ovulação e tal. Mas nesse processo, o teu marido também foi examinado? Acho que isso é importante a gente esclarecer para quem está nos vendo. E em algum momento, se desconfiou que tu tivesse alguma questão que dificultava a fecundação ou não? Ou foi a escolha de ir para a fertilização foi, vamos, pela minha questão do meu prazo exclusivamente? A gente, esse é bem o início, né? De todo o processo. Que bom que tu trouxe isso, Xana, bem o início. Faz essa investigação no casal, né? Para ver o que tem, se tem algum problema. A gente não tem problema nenhum. Nenhum de nós. Nada. Pode ser ansiedade. Pode ser tantas coisas, né? Sim. Mas por algum motivo não fecundava natural. Entendi. Né? Então, eu, aí eu tinha o meu prazo. Eu fiquei com medo, né, gurias? Porque é muito importante, eu não congelei ovos. Era a minha pergunta sobre em nenhum momento na tua trajetória, enfim, tu foi recomendada congelar? Porque hoje, a gente vê muitas mulheres que dizem, poxa, passou do tempo, eu deveria ter congelado. Por outro lado, também, tem muitas mulheres que aos 30 anos já estão fazendo esse movimento. Eu tenho amigas que já fizeram. Até pela informação que se tem hoje, né? Exatamente. Porque o óvulo, ele envelhece com a gente, né? Exatamente. A chance, né, do óvulo, de ter menos óvulos ou dos óvulos estarem 100%, né, pra poder fecundar, ela vai diminuindo a cada ano que passa, a gente sabe disso, né? Mas tu não recebeu ou em nenhum momento te passou pela cabeça a questão de congelar óvulos? Nunca me passou pela cabeça. Quando as minhas amigas, poucas amigas que comentaram que estavam fazendo isso, nós estamos falando aí de uns 6 anos atrás, tá? Sim. Que era, quando as minhas amigas começaram a fazer isso, eu não tinha isso na minha cabeça, gurias, era muito longe, mais de 6 anos, 6 anos eu tô com o Michael, então um pouco mais, tá? Era uma realidade muito distante pra mim. Eu não tinha um relacionamento, eu só tava trabalhando, meu foco era esse, então, eu achava que a maternidade ia vir naturalmente pra minha vida, mas não, porque eu não precisava planejar, sabe? Então eu não pensei sobre isso, não se falava sobre isso, há mais de 6 anos atrás não se falava como se fala hoje, acho que esse é um ponto muito importante, pra gente, porque agora tá aí, né? Tem influenciadora, mostrando o seu processo de congelamento de óvulos, tem existido isso. Eu vou contar pra vocês que aos 35, que foi quando eu encontrei o Juliano, e eu me lembro, assim, naquele ano, antes de encontrá-lo, de reencontrá-lo, né, que a gente é amigo de infância, de ter ido ver pra congelar os meus óvulos, porque eu tinha certeza que eu queria ser mãe, era uma coisa que sempre esteve presente na minha cabeça, ser mãe, e eu comecei a me preocupar um pouco, assim, poxa, mas agora, vou começar um relacionamento agora, até ter o relacionamento, ter uma, né? Aí com 3 meses eu engravidei, não precisou. É, não contava. E assim, só pra fazer um relato, a minha filha vai fazer 15 anos, a mais velha, né? E não se falava nada sobre isso. Eu comecei a tentar aos 33, e, enfim, aconteceu também muito rápido e tal, né, o primeiro e o segundo filho, mas se não tivesse sido assim, eu realmente não tinha conhecimento algum, porque não se falava nada sobre isso. Então, que bom que temos as informações. Bom, então fizemos os exames dele, os teus não tinham problema nenhum, tinha o teu prazo que tu tinha te dado, aí tentou a primeira vez, não deu, passou, ela te pediu pra passar um mês e recomeçar o processo. E recomeçamos o processo. Foi muito mais tranquilo, eu não tava tão ansiosa, eu tomei menos, me injetei menos hormônio, reagiu super bem, né, eu não enchei tanto, porque no primeiro tava assim, parecia que eu tava grávida já. Teu corpo já conhecia? A barriga super inchada, né, então foi muito mais fluido pra mim. E aí, nesse processo, a gente conseguiu de novo 14 óvulos. dos 14, no final do quinto dia, nós tínhamos 5 bons. Os 5 foram pra biópsia, um bom. Tá, um saudável. Mas aí são 5, né, gurias? Não é um, é tudo ou nada. Por mais que digam assim, ó, ai, você só precisa de um, mas é que um é tudo ou nada. Né? Também dá um aperto no coração, foi isso que eu pensei. Essa é a frase motivacional, ai, você só precisa de um. É. Mas se esse um não tá bom, tem que fazer tudo de novo. Então, a gente foi 5 pra biópsia, um bom, que é a Estela. E agora eu vou falar uma coisa que eu acho muito curiosa, tá? Vou abrir um, uma, uma, um anexo aqui. Eu pedi pro laboratório, o, eu ia fazer uma surpresa de outros pais pro meu marido, porque até então a gente não sabia se era menino ou menina, a gente tava deixando rolar. A gente achava que era menino, porque eu tinha uma teoria idiota na minha cabeça. Né? Qual era? Que mulheres, que mulheres fortes e com personalidade forte sempre tinham o primeiro filho menino. Eu tenho. Eu não tenho. Eu não tenho. e eu não tenho. Eu comprovo a teoria. Eu acho que a teoria nada a ver. Eu comprovi a minha própria teoria. É, mais uma que caiu por terra. Mordi a língua nisso também. Mordi nisso também. E aí eu pedi o laudo, né, do laboratório que fez a biópsia dos embriões. E aí veio lá, é um laudo, né, gurias, de um exame. Os quatro masculinos com problema genético. A Estela é uma vencedora desde os primórdios. Incrível, né? Incrível. Incrível até. Aí eu dei um presente dos pais pro meu marido pra revelar pra ele, né, o sexo do bebê. E falei pra ele assim, ó, bati nas costas e disse bem-vindo ao matriarcado. Muito boa! Adorei! Ai, ai. E aí, vamos falar assim, como é que foi o papel dele nessa torta da meada? Isso, super importante. Como é que, assim, já falasse da relação do casal, né, que é difícil, né, fazer tudo com hora marcada, quando envolve sentimento, quando envolve tesão, né, quando envolve prazer, porque afinal, não é só fazer um filho, né, tem todo um processo. Aí depois vem a parte da fertilização in vitro. Como é que ele participou efetivamente disso? Ele foi muito meu companheiro, né, nesse, na fertilização. Eu acho que antes, gurias, no controle de ovulação, eu demorei pra envolver ele no processo. Eu tava muito sozinha, não, e foi por mim, sabe, eu não queria ainda trazer ele. Não sei porquê, acho que eu queria eu ir desbravar esse caminho, né, eu me recordo que até a médica, a doutora Rafaela, ela dizia, ele tem que fazer o exame, a gente tem que investigar ele também. E eu disse, não, calma, vamos eu primeiro. Tu queria ter o controle, né, Débora? Então eu demorei pra trazer ele, né, ele foi comigo em algumas dessas últimas, de controle de ovulação, ficou horrorizado. Pra gente, é um exame ginecológico, né, gurias, a gente tá acostumada, ele saiu horrorizado com o exame, invasivo, não sei o que e tal. E no processo de fertilização, eu vou dizer pra vocês o que agora eu tenho, assim, mais presente na minha cabeça, né, da parceria dele. A gente mora no Rio de Janeiro. E eu quis fazer o processo em Porto Alegre. E ele topou. né, que a gente fizesse em Porto Alegre. Então, eu ir sozinha. Toda vez que eu ia pra Porto Alegre a trabalho, eu passava lá, na clínica, eu tinha a consulta lá. Todo acompanhamento, eu fiz um lugar aqui no Rio de Janeiro, indicado pela médica. Mas, pra coleta, a gente tinha que ir os dois. Então, a gente foi, sabe, porque esse investimento é mais um investimento, né, gurias, em passagem. E daí, isso não tem como escolher. no dia e na hora. Tem que coletar nesse dia. Então, teve um dos processos. O segundo processo, a gente teve que ir pra Porto Alegre num domingo depois de carnaval. Então, imagina. É valor de passagem, é tudo cheio, né, é todo esse buco-buco. E a gente foi, assim, então, e eu acho também que como eu sou mais, me permito a emoção mais do que ele, deixar, olha que eu não me permito muito, mas eu deixo a minha emoção vir mais do que ele, acho que ele me acolheu bastante nos momentos que eu tava precisando. Porque o controle, por exemplo, de ovulação, tu pira o cabeção naquilo ali. Eu acho, é bem complexo, assim, porque mexe muito com o emocional, os hormônios, né, é tipo o perpério agora. Que a gente já vai falar sobre isso, mas eu sei que eu fiquei pensando só pra terminar ali a parte do, da fertilização. Tá, ok, veio que tinha um, e aí tem todo um outro processo que é a implantação do ovo, do embrião, que também é desafiador, né, porque também pode acontecer de não acontecer. Ai, muito bem, bem lembrado. Mesmo com a biópsia do embrião, quando ele, esse processo aumenta em 60% a chance de vingar, mas não é 100%, a gente nunca tem 100%, de certeza, né, então, eu fiquei bem quietinha ali aqueles primeiros três meses, esperando, né, depois de implantar, fiquei ali os três meses com medo, que é o medo que toda mãe tem, né, com aquele receio, fazendo tudo certinho, não me movimentando muito, porque eu sou muito agitada, tendo assim, ó, tranquilidade, zen, fazendo meditação, e até que foi, né, então, como é complexo isso, porque é um momento tão de felicidade quando a gente recebe um exame, né, tipo, deu positivo para a gravidez e já quer compartilhar, eu só contei para os meus pais, né, que me acompanharam muito, porque no dia do implante em Porto Alegre, o Michael não pôde ir, que é meu marido, e meus pais que me levaram. O dia que tu ficou grávida, ele não estava, né, se a gente pensasse na forma literal de dizer. É, é totalmente diferente, né, um processo, ele tem as suas incertezas, né, que são, claro, a de manter a gestação nos primeiros meses ali, é mais comum, mas tu sabia desde o primeiro momento, né, eu descobri da minha filha com oito meses, do oito semanas, do meu filho, oito semanas, é, nós estamos lá na frente, né, aliás, mas isso acontece, né, de dez semanas já, tinha uma certa negação também, né, dos sintomas, eu, ai não, será, será, mas eu queria te perguntar sobre como foi a gestação, porque passado isso, mesmo tu tendo ouvido falar um monte de coisas, que isso também é uma questão que eu queria trazer aqui, né, de o quanto as informações são positivas, mas muitas vezes também nos assustam, né, assustam, porque tu ouve falar um monte de coisas, às vezes te prepara para coisas que não são tão legais durante a gestação, mas no teu caso foi tudo tranquilo. Pois, quebrou todas as minhas, os meus receios, assim, porque eu estava, uns monstros, né, acho que tem os nossos, internos, e o que a gente vai colecionando das histórias, as coisas que a gente vai escutando, do tipo, 40 anos, gestação de risco, pode ser, não foi a minha, e eu tinha esse receio, né, eu, gurias, eu sou muito grato, assim, acho que foi um aprendizado muito, muito importante que eu tive na gestação, eu não tive absolutamente nada de problema, nenhum problema, nenhum, tudo que poderia acontecer, o que as pessoas, ah, a diabetes estacional, eu tive momentos que eu estava com uma formiga, comendo muito doce, foi bem ali no segundo trimestre, onde eles dizem, não engorda muito agora, foi ali que eu desandei, mas não, não tive problema nenhum, nada, foi muito, tranquila a gestação, a minha cabeça é que não estava tranquila, eu estava sempre com aquele receio, e eu acho que isso também vai minando um pouco, a nossa experiência, eu demorei para me gostar no espelho, demorei, sabe, eu, como eu sempre tive problema com a balança, e com o corpo, ah, foi muito estranho no início, tu ver o corpo mudando, as roupas que ficavam bem, já não começam a ficar, e aí as pessoas te olham, e não sabem que tu está grávida, né, porque ainda não aparece direito, eu fui, realmente me senti bonita, isso é bem micro, dentro do macro, de uma gestação, sim, sim, bem na reta final, assim, com barrigão já, né, eu me olhei lá, já está naquela constituição de grávida, da imagem que as pessoas têm na cabeça de grávida, né, é, exato, e é uma preocupação tão ridícula, mas eu estava com isso, sabe, eu me olhava no espelho, e eu ficava muito com aquela coisa, parece que eu só estou engordando, as roupas já não estão entrando, eu não estou me gostando, e isso me afeta, abala muito o meu emocional, eu queria estar me sentindo bem, né, e eu comecei a me sentir bem, na reta final. Acho que até isso é uma coisa que a gente tem que romper, né, com essas, com essas falas, com essas verdades absolutas que se constroem, né, cada mulher é uma mulher, cada gestação é uma gestação, cada família é uma família que se torna, né, que se forma ao redor daquela criança que está sendo gestada, e gerada dentro, dentro de um corpo, né, e não importa, às vezes não é nem o corpo da própria mãe, né, enfim, a gente hoje tem inúmeras formas de constituição de famílias, mas eu acho que a gente vive um tempo hoje, que é possível a gente falar sobre isso, mas aí também passa para a parte do exagero, né, do exagero de, esses dias eu li alguma coisa também na rede social, porque o meu algoritmo só me entrega coisa de maternidade, né, porque o algoritmo ainda contribui, né, tu vai lá pesquisar uma vez, mãe aos 40 anos, aí ele só vai te entregar aquilo, as coisas boas, as coisas ruins e tudo, mas eu estava vendo sobre isso, assim, ah, quer dizer que agora ficar grávida é ruim, né, não é essa a verdade absoluta, mas também não é de se sentir, linda, plena e maravilhosa, como, né, as modelos e atrizes que saem, eu li, estou lendo esse livro aqui, já vou dar a dica agora, para não me esquecer, Monumento para a Mulher Desconhecida, da Renata Corrêa, e ela fala sobre isso, a gente vai criando, ah, verdades, de que aquele corpo de uma mãe, que, que pare logo, já está com a barriga sarada, aquele é o nosso mundo ideal, mas não é, de repente, o teu mundo ideal, é o mundo ideal daquela pessoa, que trabalha com o seu corpo, que trabalha com a sua imagem, que tem a ver com genética, que tem a ver com escolhas, mas principalmente também, eu acho importante falar, que a gente não sabe, como vai se sentir, isso, não é, Débora, por mais que tu diga, ah, isso era pequeno, perto de todo o contexto, é pequeno, só que às vezes, dentro do teu emocional, ele te toma um espaço muito grande, e não é previsível, e muda também, na primeira gestação, me senti de uma forma, na segunda, de uma outra, totalmente diferente, mesmo já tendo tido a experiência, já sabendo mais ou menos, o que esperar, né, mas, os sentimentos, eles são muito dinâmicos, também, dentro da gente, e tem a ver com vários fatores, ambiente, com, com o que está acontecendo, também no mundo, com a enxurrada de informações, que a gente vai recebendo, a gente tem que filtrar, tem que filtrar, acho que é muito importante saber, e não é fácil, né, numa fase de turbilhão, de hormônios, eu tive depressão gestacional, eu queria, o sonho da minha vida, era ser mãe, e eu fiquei mãe, e não me sentia feliz, não esperava, jamais esperaria por isso, por essa sensação, fui fazer um acompanhamento, e tal, mas acho que é importante, a gente falar sobre isso, cada gravidez é uma, cada mãe, cada corpo, cada família, é diferente, não tem obrigação, de sentir nada igual, e assim, só para trazer um depoimento, há duas pessoas muito próximas, que viram um vídeo, de uma famosa influencer, a Vitube, acho que ela fez um grande serviço, para nós, que já somos mães, a gente se identificou, né, sabendo ali, que não sai, a gente sai com barriga de seis meses, no geral, no geral, né, tem as exceções, marcas, estrias e tal, porém, duas pessoas muito próximas, que ainda não tem filhos, comentaram assim, nossa, estou com medo, estou com medo, não sei se eu quero que meu corpo, fique desse jeito, entende, então muitas vezes também, é importante que a gente trabalhe, com as pessoas que estão próximas, né, as mulheres que estão próximas, que é muito único, o que aconteceu também, no corpo dela, é uma coisa única, né, tem muitas pessoas que não, que saíram da, né, da maternidade, mas que existe essa possibilidade, então se você quer ser mãe, trabalhe com essa possibilidade também, né, teu corpo já não é mais, não vai ser o mesmo, né, o cansaço e o êxtase, qual dos dois está predominando, no teu puerpério? Bah, que pergunta difícil, eu acho que eu não chego ao êxtase, tá, porque eu paro antes, mas eu também não estou numa exaustão, mas eu acho que entre esses dois, o cansaço, acho que ele, é o que mais aparece, por exemplo, eu me acordo cansada, eu acordo bem, mas eu acordo cansada, de manhã, né, e eu sou ativa, né, gurias, eu não estou, quando ela dorme, eu não estou dormindo, eu estou fazendo outras coisas, eu estou trabalhando, aquela máxima que dizem para a gente, quando a filha dormir, dorme, nunca consegui, não, eu quero fazer o que eu tenho para fazer, que eu não estou podendo fazer, enquanto ela está acordada, é, eu também, agora eu tenho uma ajuda, a Maria está aqui me ajudando, mas, primeiro mês, foi uma loucura, porque eu tinha uma fantasia, gurias, do seguinte, quero que eu via nas minhas amigas, porque eu só ia visitar minhas amigas, quando a coisa já estava mais organizada, né, eu não era daquelas que, ai, já vou, não, deixa, aliás, fica a dica, né, pessoal, não visite, a não ser que você queira ir lá lavar a louça, é, exatamente, para pegar o bebê, ninguém precisa, tá, a gente tem a gente mesmo, para pegar o bebê nessa época, é, eu achava que a vida ficava super organizada, aqui de três em três horas, então eu poder trabalhar tranquila, e aí é quartinho aqui do meu ladinho, só, né, mas não, não é isso, aquele primeiro mês, é, uma mistura de magia com caos, muito caos, né, porque assim, quando eu achava que ela ia dormir, ela já acordava de novo, ai, olha, e vai botar no berço, e o berço tem espinho, e daí dá aquela dorzinha de barriga, porque afinal tem um intestino, um estômago, tudo assim, informação, né, informação, e às vezes tu comer uma coisa diferente, enfim, são muitas possibilidades que podem acontecer, agora ela falou uma frase que me chamou atenção, e eu acho que é bem importante a gente falar sobre isso, acho que o êxtase eu nunca cheguei ali, né, nunca me permiti, mas eu acho que isso faz parte dessa fase do puerpério, ontem eu acho que eu ainda vi aquela, você terá um recém-nascido por 28 dias, né, que tu compartilhou nas nossas redes sociais, mas esses 28 dias, eles são tão caóticos, no sentido de, é uma descoberta, é uma relação que passa a se estabelecer entre mãe, filho, pai, filho, família, ambiente, né, aquela criança morou nove meses dentro de uma barriga, agora vem pra um universo onde tem luz, onde tem som, onde tem tudo, né, e esse caos que se estabelece, desse conhecer pessoalmente uma pessoa que tu conhecia, né, intrauterinamente, não permite que a gente vivencie, talvez, a parte do êxtase, né, talvez a cabeça da gente fique tão ocupada, o corpo tão exausto com tudo isso, que eu acho que foi um pouco do que a mãe falou pra gente aquele dia, né, que quando a gente é avó, a gente consegue vivenciar e guardar mais as coisas. É, mas a gente recebeu aqui a Camila Cury, e ela falou sobre euforia, né, que tem mães que saem eufóricas do parto, e aquele primeiro mês, vivem nesse pico de euforia, eu passei por isso, nunca imaginei, na minha primeira filha, o primeiro mês, pra mim foi só euforia, né, recebia todo mundo na minha casa, eu vejo as fotos, eu penso, meu Deus, onde é que eu tava com a cabeça? Olha aí! Temos o quê? Uma participação. Meu Deus, que demais! Qual é o nome dessa filha? Esse é o Bento. O Bento. Oi, Bento. Mas tem isso também. Ele deixou aqui do lado. O que eu queria perguntar agora, já que a Estelinha tá participando do nosso programa, é a primeira bebezinha do nosso programa. Como é que tá sendo a amamentação? Gurias, a amamentação. Gurias! Gurias! Olha, eu fiz o curso de gestante da Nassi, já que vocês falaram com a Lela, né? A Carol era do Nassi. Eu cheguei à conclusão seguinte, vivendo, tá? Só vivendo pra saber. Foca só na amamentação. Não se preocupe com mais nada antes. Não se preocupa com aquele toco de umbigo, cordão umbilical, com a troca da fralda, não. Preocupa com a amamentação. Eu errei, Gurias, no início. Logo de largada, achei que eu tava arrasando na maternidade. Mas todo mundo acha. A gente acha sempre, daí vem a vida e pá! Exato. No terceiro dia, já não tinha como dar nenhum. Tava machucado. Muito lesionado. Vem a consultora de amamentação, faz laser, faz não sei o quê. É uma dor, né? Quando o mamilo ali, o peixe tá machucado, é uma dor... Nossa! ...na alma. É uma coisa muito... Uma dor muito peculiar. É uma coisa assim... Cheguei a sentir agora, tá? Me lembrei da dor. Uma dor na alma. Me lembrei. A gente tá num processo, assim, de... O peito é a prioridade, mas eu também não tô mais me culpando, tá? Eu tava numa culpa de comprar uma bomba extratora de leite até o dia de manhã, sete e meia da manhã, que eu falei, vou comprar. Num clique, eu comprei. Falei assim, deu? Vai me ajudar. Sabe? A fórmula. Isso é uma coisa... Ah, eu vou falar. Isso é uma coisa que eu ia falar no final, lá no que vocês vão me perguntar, da dica da mãe. Já vou trazer agora. Tá, traz agora. Diga, diga. Eu tô falando dos bastidores, gente. Né? Olha só aqui, ó. Dica da mãe. Tu é um bebê que se alimentou com fórmula, que o meu leite empedrou. Fórmula, tá tudo certo. Não fica se culpando em dar fórmula. Eu tava. Um pouco. Eu não queria acreditar que eu tava nessa função, sabe? Gurias, de me culpar. De... Ai, eu sou prática. Mas eu tava. É que não depende da consciência, né? Vem do inconsciente isso. Vem de tudo que a gente constrói até aqui, né? É. É. Então, hoje a gente não... Às vezes é fórmula, às vezes é o peito com a fórmula, com uma sonda, aquela, né? Não sei o nome daquilo. É, a sondinha, aquele canudinho que eu acoplo no peito. O importante é ela estar bem alimentada. Exatamente. É isso. Não existe uma regra, né? Existe cada corpo, cada relação que se constrói. Eu acho que hoje a gente fala muito mais sobre amamentação. Isso é importante. Mas voltamos àquilo que a gente tava falando antes. É. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Porque isso vai construindo essa culpa na gente. Ai, não consegui amamentar. Tu imagina, Débora. Eu tenho três crianças. As três foram processos de amamentação completamente diferentes. Gonçalo mamou no hospital, assim, super bem, parará. Eu tive que ser reintervido, porque eu tive uma hemorragia. E aí ele tomou fórmula no hospital. E depois eu achei que ia dar problema, não deu. Francisco, chamei uma consultora de amamentação. Mercedes sangrava. Sangrava foi a pior dor que eu senti. E eu já era, como diz, né? Penteada em dar mamar, né? Tinha passado praticamente quatro anos ou grávida ou amamentando. Aliás, eu passei seis anos ou grávida ou amamentando. Agora volto pra frase motivacional, que eu achei ótima. Foca na amamentação. Adorei. Foca na amamentação. Mas foi bom isso que tu falou, assim. Bom, aí ficou grávida da Estela. Ficou aqueles três meses ali se cuidando, né? Com todos os medos e fantasmas de coisas que eu vi nesse processo. Mas como tu te preparaste pra ser mãe? Nessas quarenta semanas, né? Tu foi ler? Tu foi em busca de informação? Em que caminho foi esse teu preparo pra maternidade? Eu não fiz um grande preparo, tá? Eu acho que eu ainda tava com muita resistência pra lidar com esse tema. Eu tava fazendo terapia, né? Então, a minha terapeuta da vida, assim, me acompanhando. Fiz o curso lá do Nassi Saúde. Que eu achei bem legal. Dá um overview bem bom. Sobre vários pilares importantes. Mas eu sinto que eu me apeguei a coisas que hoje eu vejo que não são as mais importantes pra aquela chegada em casa, sabe? A chegada em casa. Pra mim, a chegada em casa é a amamentação. Tem que olhar pra isso. A técnica, sabe? Tentar lesionar o mínimo possível naquele momento ali da maternidade. Onde tu nem tá prestando atenção direito nas informações que estão falando. Tem coisas... A minha mãe... Meus pais vieram pro Rio, né? E tem coisas que eu reclamei depois. Ah, ninguém me falou isso. E a minha mãe disse, não, eu tava no quarto quando te falaram. Ela nem me lembrou. Eu falei pra ela, eu nem me lembro. Eu também penso isso. Eu fiquei escutado. Porque a gente sai meio tonta. Eu fiz cesárea, né? Eu sai meio tonta. Meio, assim... Sim, anestesia até passar, tudo, né? E todo... Agora tem um bebê. Não, tu passa uma cirurgia e tem um bebê, né? Não, e daí... Tem duas recuperações ali. As enfermeiras levantam a mãezinha. Tem que tomar banho, mãezinha. Ai, eu nunca vou esquecer disso. E daí... Não, eu não consigo me levantar. Não me chama de mãezinha. Essa não, peraí. Fala de novo, que esse vale um corte. Não, vai. Não me chama de mãezinha. Sou mãezona da porra! Deixa eu te perguntar, então. Mãezona. A gente tem uma pergunta central aqui do programa, da primeira temporada. Mas é inevitável que a gente traga isso em todos os nossos episódios. Zé, que mulher nasceu com a tua maternidade? Tu já tem essa clareza? Não. Ou nessa fase, qual é a Débora nova que tá aí nessa fase? A Débora tentando dar mamar nesse momento. Ela tá revoltada aqui comigo. E duas mães atrapalhando o processo. Gurias, eu não sei responder essa pergunta ainda. Eu acho que eu ainda tô tentando encontrar a Débora, mãe. Tô buscando. Tô deixando ela vir. Ela tá nascendo. Nasce um filho, nasce uma mãe. Desculpa. Não. Não acredito nisso. Nessa forma literal. E daí a gente tem que ver nas entrelinhas. Porque quando falam, nasce um filho, nasce uma mãe, parece uma coisa literal, né? Exatamente. Não. Nasce um filho, ponto. A mãe, acho que vem vindo. Nasce um filho, nasce uma descoberta diária. Seria uma boa frase, né? Que bom. Que bom. É, porque é isso. Cada fase tem uma descoberta, cada momento. Ainda mais no primeiro filho, né? Por mais que eles sejam diferentes. Claro que depois, quando já tem o segundo, já tem um mundo que tu, mais ou menos, imagina como ele vai se processar, né? Mas o primeiro filho é uma descoberta diária. Concordo contigo. É verdade. É. E eu tô aqui pensando sobre essa pergunta. Eu acho que... Eu acho que a Débora que vai surgir, tá vindo, né? Aos poucos, é a que se permite se emocionar. Porque eu me permito muito pouco a isso. Né? Então, eu não chorei quando ela veio pros meus braços. Eu achei que eu ia ter um... Não. A gente é bem parecida, Débora, tá? Eu até hoje fico olhando aqueles vídeos e pensando, por que eu não chorei? Porque eu tava tão obcecada por ver. Tá respirando. Tá isso. Tá aquilo. Né? Vai mamar? Não vai mamar. Que eu não conseguia curtir o momento. Que coisa, né? É. Mas cada um reage de um jeito. E tá tudo bem. E o início em casa também, né, gurias? É o leite. Aí será que tá mamando bem? Aí machuca o bico. Aí não sei o quê. Aí a fralda. Aí tu tem que dar uma dormida. Eu virei duas noites na maternidade. Amamentando. Sabe? Então, assim... Aí me perguntaram. Ai, a cesárea. Como é que é a dor da cesárea? Nem me lembro. Porque, assim, a criança chorando tem que levantar. Vou levantar. Ah, eu não fiquei lhe deitado. Tipo, aqui estou me recuperando. Não. Não deu. Tem pessoas que me olham e dizem assim, ó. Quando fazia um mês, né? Faz um mês que tu fez uma cesárea. Faz. E eu tava já milhão. Entendeu? Tipo assim, porque eu não tinha ajuda no primeiro mês. Meus pais ficaram aqui um período. Mas o Michael começou a trabalhar. Eu trabalho em casa. Então eu tava meio que fazendo tudo sozinha. Não me orgulho de dizer isso, tá? Não me acho melhor. Mais forte. Que forte eu já sei que eu sou. Mas era assim que eu tava. Sim, é a tua realidade. É. E eu tava forte. Tipo assim, resistente. Mas uma hora a conta chega, né? Eu não tava me emocionando. O meu marido me disse uma coisa muito legal um dia. Que ele disse assim, ó. Tu não tá curtindo. Curte? Curte? Né? Olha eu. Eu canto uma musiquinha pra ela trocar a fralda. Porque ele tava trocando todas as fraldas e dando banho, né? Eu demorei pra fazer isso. Ele disse não tá curtindo. Curte. Olha a carinha dela. Né? Canta uma musiquinha. Enfim. Te permite curtir. Porque eu acho que parecia que era mais uma tarefa. E eu ficava exausta. No final, sabe? Do tipo amamentar. Gurias. Vocês sabem? É uma exaustão. Parece que suga tudo. Eu chego a suar. Eu tô suando. Até me maquiei pra estar aqui com vocês. Não, às vezes eu já tô suando. Muita água. É calor, assim. Uma coisa. Né? Então, eu acho que eu estou me descobrindo. E eu acredito que a Débora que esteja nascendo seja essa. Do... Da emoção. Que a emoção... Tipo, eu quase chorei ali nas primeiras frases que vocês falaram. Então eu tava quase chorando. Aqui. Esperando vocês me chamarem. Né? É... Mas é isso. A maternidade traz, né? Essa conexão com a emoção da gente. Porque ela é inevitável, né? Quando... Porque... Não sei. Freud deve explicar. Eu vou aproveitar e dar um tempinho ali pra Débora. Dar um mamazinho. Só uma coisinha que eu acho que não dá pra deixar passar. Que coisa linda essa conexão, né? Tua com teu marido. E essa abertura dele te dizer isso. Acho que isso... Aqui fica um recado pra vocês, papais. Falem o que vocês pensam. De uma forma amorosa. Porque muitas vezes a gente não está se dando conta. E esse olhar, né? Pra mãe. Exatamente. É o olhar do tipo assim... Eu estou vendo que ela tá fazendo o máximo dela. Mas ela poderia estar curtindo mais, né? E ter essa abertura pra te dizer isso de uma forma amorosa. E fazer com que tu sinta essa possibilidade. Eu acho que é sensacional. Gostei muito. Vou deixar a Débora dar um mamazinho ali enquanto amiga. Vou aproveitar pra falar do nosso suco de uva Aliança. Que está conosco em mais uma temporada. E eu vou dar uma molha... Vocês já sabem como é que serve? É assim, ó, gente. Ao contrário. Nenhum respingo, gente. Sem respingos. Vinícola Aliança, nossa parceira. O suco de uva Aliança é o seguinte, gente. 100% integral. Não tem adição de açúcar. E é nosso parceiro porque, né? Tá aí, ó, trazendo até um lanchinho saudável pras crias. Uma delícia integral. Sem açúcar. Fácil de levar. As crianças amam. Eu tenho que, inclusive, esconder, né? Eu falei pra Amanda. Olha só, eu quase esqueci de trazer o suco porque eles têm que ficar escondidos lá num canto. Porque senão é suco, suco, suco Aliança toda hora. Então, ó, sem açúcar nas versões com canudinho pro lanche. E um litro, que é o que a Tati me serviu pra toda a família. E tem outras versões também. Tem garrafa de vidro. Basta ir ao supermercado Assum, que também é nosso parceiro. Porque lá tem suco de uva Aliança. Desde 1931, a vinícola Aliança trazendo aí delícias, né? E é aqui do Rio Grande do Sul, a nossa uva saborosa. E aproveitando também pra citar o Assum, que está conosco também nessa quarta temporada. Com o seu parceiro Nestlé. E aqui, hoje, nos mostrando o Sopão Maggi. Com vários sabores e com menos adição de sódio, ó. É verdade. Uma opção rápida pra essa época que já esfriou. Tão vendo, né? É, a gente já tá aqui. Então, ó, ótima opção da Nestlé. E a gente encontra no Assum, pelo app, pelo site. Dá pra mandar WhatsApp pra loja que você prefere. Buscar no final do dia suas compras. Vamos dar um beijo pra minha... Pra Alexandra, que me atende lá. Beijo, Alexandra, que a gente tá sempre aí, ó, em contato via WhatsApp. E essa marca, que não tem essa marca. E eu digo, eu quero tal coisa lá no supermercado. Ela vai, anota e faz o pedido vir, né? Vai em contrato com a fábrica e traz. O Francisco, eu já falei, né? Come coisas sem glúten. Ela tá sempre buscando trazer. Mesma coisa lá em casa. Tudo sem lactose. No Assum, eu vou de olhos fechados. Encontro todos os produtos que a minha filha pode consumir sem lactose. E é uma maravilha o Assum com lojas novas. Chegando muita coisa nova. E essa facilidade, né? De ouvir o cliente, a sua necessidade. E trazer aqueles produtos que são importantes. Tem mais conteúdo sobre Assum, sobre suco de ovaliança no nosso Instagram. Não esquece de passar por lá. Vai estar aí no crédito pra vocês. Arroba tudo sobre mim, a mãe. Nós falamos aqui de vários conteúdos, da ViTube, etc. Tudo isso a gente compartilha lá com vocês também. E não só os conteúdos do nosso podcast, mas todos os conteúdos pertinentes à maternidade que a gente acha legais e que a gente quer repercutir, reverberar com vocês, ouvir opinião. Passa lá, participa, responde as nossas perguntas, traz as tuas sugestões. Porque isso é o que nos ajuda a preparar esse conteúdo tão especial. A gente perdeu a Débora… Lá vão estar as fotinhos da maternidade da Débora, né? Não, é que assim, voltou a tela ali, a gente perdeu a Débora, tava só o rabo do Bento. Em homenagem ao Bento Gonçalves, deve ser. E as fotos da maternidade da Débora vão estar por lá, exatamente. Já tem as… Tem eu, criança, né? É, querem ver. A Ana, nosso diretor, Pablo, o gêmeo, o Diego, o Robledo. Mas vai ficar o desafio nesse mês, eu gostaria de ver fotos da tua maternidade com a tua mãe também. Veja o que participou no nosso primeiro episódio. Eu criança, bem fofa que eu era. Eu era fofa também, que nem. De volta a Débora aqui com a gente, já deu uma mazinha pra Estela. Que, aliás, no dia de hoje, que a gente tá gravando, tá completando dois meses de vida. Débora tá nesse, né, puerpério, nessa descoberta diária. Mas assim, Débora, tem um assunto, né? A maternidade, a criação de filhos, a educação, uma coisa que tá super… Desde que a gente se torna mãe, vira um assunto importante pra gente, né? Mas a gente tem visto aí no mundo que é uma pauta super importante, né? Pra nossa sociedade, pra sociedade mundial, né? Estamos vivendo uma fase diferente da educação, como a gente falou, desde o primeiro episódio dessa temporada. São gerações diferentes. Nós temos uma relação diferente na criação de filhos, porque, afinal, somos mulheres que buscamos produtividade, completamente diferente da geração das nossas mães, né? Tentamos buscar uma vida de criação de filhos com os pais, também de divisão, de tarefas. Ativa. Exatamente. Mas, no meio disso tudo, criamos seres humanos, né? Bebês agora, em breve crianças, logo adolescentes. Como é que tu tá vendo, como é que tu recebe essas notícias hoje em dia, né? De educação, das coisas nas escolas, do uso de telas, por exemplo. Tu pensa sobre isso, é um assunto que eu sei que tu tá super… Imersa na questão da amamentação, desses primeiros dias, dos primeiros mil dias, né? Que são super importantes. Mas, em algum momento, isso passa pela tua cabeça? Eu acho que passa e vai. Ainda não tô, não consigo, sabe? Ter uma opinião formada. Por exemplo, telas. Não tô ainda, não cheguei nesse ponto pra pensar. Não gostaria, né, gurias? Não gostaria de dar, de criar esse hábito. Mas, agora, eu acho que eu tenho outras questões. Como das creches, né? Ai, eu chorei, me tocou muito, mas eu resolvi… Não posso mais olhar isso aqui. Sim. Não tenho espaço no meu HD emocional pra isso aqui agora. E nunca mais vai ter. É verdade. Mas, o que eu queria perguntar é o seguinte. Tu já chegou a pensar sobre o teu uso, nesse momento? Porque, assim, quando eu amamentei os meus filhos, não tinha smartphone, né? Então, assim, a conexão era aquela. O momento era aquele. Não tinha distração. Mas, as coisas mudaram, né? Tá tudo aqui. Tá tudo aqui. Tu chegou a pensar sobre isso? Fazer alguma regulação tua? Como é que é isso? Nesse momento, assim? Eu acho que depende do horário, tá? Se eu preciso, porque, às vezes, já tive que fazer… Como agora! Ela teve que entrar aqui. Já tive que fazer reunião amamentando, né? Então, aí, eu não abro o vídeo. Fico só na voz. Ou lendo alguma coisa que eu preciso liberar, algum material de cliente. Já, tá? Então, depende do horário. Agora, de noite, de manhã cedo, é, eventualmente, madrugada, porque ela já tá dormindo a noite toda. Eu não pego. E outra, a paz de um celular no silencioso. Como eu não descobri isso antes. Vamos ver por quanto tempo resistirá esse celular no silencioso. Mas fiquei pensando nisso, que a gente não falou licença maternidade zero, amiga. Pois é. Zero. Profissional liberal, né? Autônoma. Não tem essa possibilidade. Tudo que eu pude passar, delegar pra minha equipe, que eu deleguei, tá? Agora, alguns processos, eu tô tão dentro, que ficava muito difícil. E aí, é isso. O primeiro mês foi muito, muito complexo pra mim, porque eu não tinha esse tempo, né? Gurias, ela não dormia. Aí, ou a... Ah, dormiu. Botei no berço, acordou. Então, eu não conseguia entrar aqui. Eu também me sentia muito culpada. Isso eu tive que avaliar. Acho que isso muito mais do que o celular. Eu, a minha atenção está no lugar errado. Minha atenção está no lugar errado. Ela sente a minha ansiedade. Sem dúvida. Acho que é por isso que ela não dorme. Eu pensava, ela não dorme, porque ela sabe que eu quero que ela durma, porque eu tô cheia de outras coisas pra fazer. Essa não é a minha atenção no lugar errado. Eu preciso equilibrar isso. Então, o que eu faço atualmente? Todos os momentos do mamar, eu vou ali e dou. Então, assim, eu faço essas pausas. Eu já tô entendendo a rotina, os horários. Eu tô controlando os horários. E como o mercado recebeu essa Débora, mãe? Porque eu acho que essa é uma pauta também super importante, né? Claro, tu não é funcionária de uma empresa, né? A tua empresa é tua mesmo. Mas como o mercado, os teus clientes, talvez em sua maioria homens, né? E muitas vezes, empresas onde tem homens e mulheres, que a gente sabe que a realidade ainda é de lidar com a maternidade, com as suas necessidades, com o tempo. Olha, com licença, eu vou ter que dar uma pausa na reunião pra dar um mamar. Tu conseguiu, em algum momento, falar sobre isso? Como é que tu acha que tá sendo essa relação? Gurias, eu acho que o pior fui eu, comigo mesma. E é, pode ser mesmo. É. Eu me dei conta, uma das primeiras reflexões que eu tive que fazer, assim, é que a verdade parece que vem na nossa cara, né? Que foi, eu tinha um preconceito com a maternidade. Então, eu queria mostrar pros meus clientes que eu estava aqui disponível como antes. E isso me deixou mais sobrecarregada ainda. Aí eu fui, eu gosto de me fazer perguntas, né? Então, isso tem, fazer perguntas tem me ajudado muito no puerperio. Agora que eu tô mais tranquila, no início do puerperio, me ajudou muito. Eu cavei um pouco mais. Eu larguei o negócio no Instagram, uma amiga minha me mandou um áudio, eu comecei a trocar com ela por áudio. Foi aí que eu me dei conta. Eu tenho um preconceito com a maternidade. É por isso que eu não queria falar sobre isso no Instagram, né? Então, aí começam todas as coisas. Porque ela te fragilizava? Tu acha que te colocava num lugar frágil a maternidade? Eu acho que sim. Num lugar frágil, não disponível. Sempre disponível pros clientes a qualquer horário. O medo de não, de perder trabalho. Tipo, ah, não vamos chamar a Débora, porque a Débora agora é mãe. Né? O medo de ser a mãezinha no meu conceito de mãezinha. O mimimi. Mimimi. Sabe aquela coisinha? Não. Mas é que eu já não sou isso. Eu tive que entender que eu nunca fui isso. Né? Nunca fui mimimi. Então, eu não vou ser esse tipo de mãe. E tô eu aqui. Agora, tem uma ajuda. Aceitei ajuda, né? Eu tava lendo um livro de uma... De uma mulher... Mulher, que horror. Vou chamar de mulher. Assim, parece aleatória, né? Não, mas de uma pessoa que eu conheço. Que ela escreveu um livro pras mães. E ela me mandou o livro antes da Estela nascer. E tem... Eu não li todo. Mas tem uma passagem que ela fala sobre ajuda. Que ela demorou pra pedir ajuda. E aceitar ajuda em casa. E eu pensei, não posso demorar mais. Assim, em um mês, eu já estou surtada. Me dividindo em mil. Me cobrando muito. Mais o puerpério que eu demorei pra me dar conta do que tava acontecendo. Eu que achava que eu super entendia das coisas, né, gurias. Eu não demorei. Então, aceitei, sabe? A minha sogra que deve vir pra cá no primeiro mês. Eu pensava assim, ó. Eu vou aceitar ajuda. Eu preciso aceitar ajuda. Eu não vou ficar fazendo sala pra ela. Porque no momento que ela tá com a Estela, eu vou trabalhar. Eu tava com coisas acumuladas já. Então, eu preciso aceitar ajuda. Eu tenho dificuldade, né, gurias, de aceitar ajuda. E de pedir. E eu acho que essa é uma questão das mães, né. Não só a ajuda literal. No sentido de coisas práticas a fazer. Mas a ajuda emocional e psicológica. Que muitas vezes as mães tardam em diferentes fases dos filhos a solicitar. A pedir ajuda. A ouvir. Esses dias eu ouvi... Eu viajei com quatro amigas. Com três amigas. A primeira viagem que eu fiz sozinha, né. Pra lazer. Super me sentindo culpada. E lá na viagem, conversando com uma outra mãe. Que também tem um filho com TEA, né. Com transtorno do espectro autista. E ela olhou pra mim, assim, do alto da sua sabedoria. De um filho de 16 anos, autista. E disse assim, não tenha vergonha de pedir ajuda. E eu acho que isso é um recado muito importante pra quem nos assiste, né. Seja qual for a sua questão, né. Seja relacionada ao trabalho. As coisas práticas do dia a dia. O seu emocional, o seu psicológico. Pedir ajuda. É. Eu sempre penso que isso tem muito a ver também com a postura que a gente tem na carreira profissional. Dessa coisa de dar conta de tudo. De ser competente. Só que a maternidade é completamente diferente. Nada é previsível. Né. É um ser que depende 100% de ti. E como eu já tinha falado antes. A gente também, mesmo que preparado emocionalmente. Mesmo que fazendo terapia. Não sabe o que vai sentir. Então, assim, a rede de apoio, ela vai muito além de alguém pra segurar o bebê também. Mas alguém que possa te ouvir. E nesse sentido, a gente tem que sim procurar abrir espaço. Abrir espaço pros pais. Pros avós. Pros tios. Pras amigas. Pra quem puder estar perto, né. E fazendo esse suporte. Porque é um ditado que a gente já trouxe aqui há muito tempo. Ai, hoje a gente tá muito com frases. Mas é verdade, né. É preciso uma aldeia pra criar uma criança. E a gente tem que ter essa humildade também. De entender que isso é muito real. É, cada vez mais. Bom, Débora. A gente tá chegando no final. Eu quero fazer uma pergunta dos nossos quadros. Os nossos quadros são pra mães já, né. A maioria já mais lá na frente, assim. Mas assim, desde o princípio. Agora e sempre. Cinco minutos de silêncio. Conseguiu em algum momento achar assim. Ó, não. Esse aqui vai ser o meu lugar da minha conexão. Não é trabalho. Não é a Estela. Cinco minutinhos de silêncio. Consegue. E o que faz? Eu acho que... Eu tenho um momento que não são cinco minutos, tá. São 45 minutos. Que é quando eu consigo agendar uma massagem. Aos sábados. Aqui no condomínio onde a gente mora. E aí eu falei pro Michael. Eu falei pra ele assim, ó. Me dei conta que esse é o único momento que eu tenho. Só eu comigo mesma. Sem celular. Então assim, não é sempre que dá. Mas às vezes dá. Né. Acho que esse é o momento. Cinco minutos, gurias. Eu acho que de noite. Quando ele tá com... Fica cuidando da Estela. Mais assim. Qual é o lance? Eu acordo... Naturalmente eu acordo cedo. Então eu acordo e não durmo mais. Né. Às cinco e meia. Seis e pouco. Eu já tô acordada. Só que aí eu não duro muito. Lá pela meia-noite eu durmo sentada amamentando. Tá acontecendo isso. Quem bota pra rotar e pra dormir depois é ele. Então esses minutinhos que eu vou pro quarto. E aí eu faço o que eu quiser. Até eu dormir. Que não é muito. Às vezes eu acho... Vou ver um filme. Não adianta. Eu vejo... Menos de cinco minutos. Mas tá, mas já tá fazendo. Isso é bem importante, hein? O da massagem é ótimo. Porque esses dias eu lembrei... Eu nunca tinha achado a resposta pra essa pergunta. Né. Desde que a gente começou a fazer o podcast. Eu nunca tinha achado a minha. E aí eu me dei conta que é no carro. Meus cinco minutos de silêncio. Porque o meu rádio tá estragado. Então assim, eu fico aqueles cinco minutos ali. Eu e os meus... Cinco minutos que é mais, né. Porque eu moro bem longe. Mas assim, é aquela hora que eu fico... Eu e os meus pensamentos. Quando eu não venho gravando uns stories, né. Mas eu e os meus pensamentos. As minhas inquietações. As minhas reflexões. E vocês aí em casa. Quais são os cinco minutos de silêncio de vocês? Eu tenho uma dica. Vocês podem ter 60 minutos de introspecção. De bom conteúdo. De papo. De risada. De... Como é que a gente falou? Terapia. Não, em dicas, né. Motivacionais. Dicas motivacionais. Hoje o episódio é dicas motivacionais. Assistindo nossos episódios. Que estão todos disponíveis. Débora, que maravilha. Eu quero encerrar dizendo uma coisa pra Débora. Muito obrigada. Que é a dica motivacional de hoje. A minha dica motivacional é o seguinte. Pra Débora e pra todas as mulheres. Um delírio. Admitirmos que um corpo materno é um corpo com história. Um corpo transformado pela sua história. E que mesmo transformado. Um corpo materno não é apenas um corpo que cuida. Mas um corpo que deseja. Tá aí, ó. Monumento para a mulher desconhecida. Dica de hoje. Ensaios íntimos sobre o feminino da Renata Corrêa. Isso eu tirei do capítulo chamado Puerpério em tua homenagem. Tá, menina? Ah, obrigada. Que bom, Débora. Beleza, eu posso falar só mais uma coisa? Vou falar o que quiser. Bem rápido. Pra quem tá na idade de congelar óvulos e tem dúvida, congele. Se eu pudesse voltar no tempo. Eu teria mudado isso na minha história. Lá quando eu tava com 30, 32, por ali. Que é quando as minhas amigas começaram a fazer. Mas a gente não se falava sobre isso. Ela não se falava sobre isso. Sim. Congele. Quem está já assim, quer fazer fertilização. Eu tô à disposição. Posso falar um pouco mais. Aqui a gente deu um passadão. Mas na dúvida, faça a consulta. Não fique com vergonha. Pergunte. A vergonha não nos leva a nada. Né? Então, acho que tem que abrir esse espaço de conversa. E vá atrás. E agora, pra quem tá no puerpério, eu vou dizer o seguinte. Se faça perguntas. Porque a gente tem pensamentos absurdos. Não dá pra alimentar o pensamento. Se faça uma pergunta. Pergunte algo pra esse pensamento. Pra não afundar mais. Eu acho que é isso que eu consegui fazer. Eu tive que honrar meus muitos anos de terapia. Né? Nessas horas que a gente tem que honrar esses investimentos. Eu me fiz perguntas. Né? Eu me provoquei. Porque se eu ficasse alimentando aquilo ali, eu ia fundo poço. E o fundo poço depois é muito mais trabalhoso pra gente sair, né? Então, não precisa chegar até lá. Eu acho que essas são as minhas sugestões de alguém que está vivendo todo esse processo. E se permitindo se emocionar. Eu tenho certeza que eu vou aprender muito, muito mais ainda com a Estela. São só dois meses. E é o período mais louco. Ele passa rápido e devagar ao mesmo tempo. Né? Então. Exato. E entender que a gente não tem o controle realmente de nada. Né? E tem que lidar o controle no descontrole. É assim que eu tenho passado meus dias. Como foi aqui com a gente. Eu me programei. Eu dei um bom mamar antes. Ela entrou aqui com a gente. E é isso. Eu agradeço muito o espaço. Estou à disposição. É um prazer estar com vocês. Fiquei muito feliz com o convite. E o convite que se concretizou na hora certa, né? Sim. Na hora que eu tenho, olha só, tudo isso muito recente, né? Na minha vida. Então, muito obrigada, Gurias. Que bom que vocês estão aí, trazendo esse conteúdo pro mundo, né? Pra quem quiser aprender e escutar mais. Obrigada, Débora. Gente que te agradece, né? Sabe que é um período difícil também de atender, de se organizar com essa desorganização. Mas tu acabou de responder a pergunta. Que mulher nasceu com a tua maternidade? Ah, descontrolada, Débora. Não tem controle mais de nada, entendeu? Ela tinha controle, agora ela não tem. Débora, obrigada. Muito obrigada. E outra coisa, gente. Vamos falar mais. A gente vai trazer mais essa pauta também aqui. A fertilização e o quanto a ciência tá evoluindo nisso. Não só pra casais que muitas vezes têm dificuldade de engravidar. Mas também quando querem ser pais mais tarde. Enfim, a gente até viu há pouco tempo a atriz lá. Que é mãe agora. Cláudia Arraia. Cláudia Arraia, que não foi por fertilização, pelo que ela contou, né? É, mas ela fez um processo também pra acelerar, né? Imagina, tem muitos assuntos pra falar sobre isso. Muitos mesmo, né? Desde os cuidados genéticos, até as dificuldades de maternidade e paternidade pelas vias naturais, né? Já nem sei se se usa assim. Porque a gente também vai descobrindo até palavras corretas pra usar nessas pautas tão importantes. Muito obrigada por compartilhar com a gente, Débora. Obrigada, Débora. Sem filtros, né? Que é o mais legal isso. Obrigada também aos nossos parceiros, Assuntos Supermercados, que tá com a Nestlé aqui, o Suco de Uvaliança. E que programa maravilhoso! E semana que vem tem mais! Toda quinta-feira, às 19h, a gente tem uma terapia coletiva aqui nessa rede de apoio, que é o Tudo Sobre Mim. A mãe! Muito obrigada pela sua audiência. Assista os canais, se inscreve, parará, piriri, pororó. Beijo, Débora! Beijo! Beijo! Tchau, gente! Lá, tchau, gente! Tchau, obrigada! Até semana que vem tem mais. A gente vai na rede social, aquela coisa toda que vocês sabem já. Tchau, amiga! Tchau! Tchau! Tchau, tchau!